Nos primeiros segundos depois do Big Bang, o universo cresceu de forma muito rápida e depois esse crescimento foi desacelerando. Essa é a hipótese da inflação cósmica e ela ajuda a resolver dúvidas que fazem os cientistas quebrarem a cabeça. Existe um paradigma, uma ideia na física, que diz que em seus 10 elevado a menos 32 segundos de existência, o universo se esticou de forma muito rápida. O nome desse fenômeno seria inflação cósmica. Ninguém conseguiu comprovar que isso realmente aconteceu, mas caso tenha acontecido, resolve muitos problemas e dúvidas que envolvem a origem do universo, o Big Bang. Por exemplo, quando estudos analisam a radiação cósmica de fundo, que é o rastro ou o eco que o Big Bang deixou em forma de micro-ondas, eles encontram tudo muito parecido. Para todo o lado do universo que se aponta o equipamento, a temperatura dessa radiação é sempre praticamente igual. Isso não pode ser entendido pela imagem convencional que se tem do Big Bang. Em certas regiões, essa homogeneidade não deveria acontecer na radiação cósmica de fundo, porque essas regiões do universo não podem ter tido contato umas com as outras pela distância. Mas a teoria da inflação consegue explicar essa dúvida, que recebe o nome de problema do horizonte. Diferentes regiões que estão hoje distantes já estiveram próximas o suficiente para se comunicar, inclusive ter temperaturas de radiação cósmica de fundo semelhantes. Mas quando a inflação aconteceu, o espaço se expandiu tão rápido que as regiões próximas se espalharam e passaram a cobrir todo o universo visível, mantendo essas mesmas características, ainda que estejam hoje distantes umas das outras. Outro problema que a teoria da inflação ajuda a resolver é o do formato do universo. As observações indicam que ele é plano e isso causa um estranhamento. A explicação para esse formato, caso a inflação tenha acontecido, é que mesmo que o universo tivesse curvatura no início, essa expansão intensa da inflação faria com que ele parecesse plano hoje. Pensa no planeta Terra, por exemplo. Ele é grande o suficiente para parecer plano para a gente que está por cima, sobre ele. Mas a gente sabe que a superfície em que estamos é curvada. A inflação cósmica foi proposta primeiro por Alan Goof em 1981. Ainda não existem evidências encontradas em experimentos que sejam suficientes para ter certeza que a inflação aconteceu. Mas cientistas trabalham nessa busca. Em 2014, pesquisadores estadunidenses chegaram a afirmar que tinham encontrado um padrão no céu deixado pela inflação cósmica. Foram pesquisadores da equipe BICEP, mas no ano seguinte, eles mesmos publicaram outro estudo dizendo que tinham se enganado. O sinal foi confundido com a emissão de luz da poeira na nossa galáxia. Além de não ter encontrado sinais evidentes da inflação, a ciência ainda não tem definido também o que causou o início e o fim desse suposto período. Cientistas trabalham com a possibilidade de que uma partícula, que é hipotética, a Inflaton, tenha sido responsável pela inflação. Por enquanto, são possibilidades. Os pesquisadores investigam para entender se ela realmente aconteceu e o que pode estar por trás da inflação. Curtiu? Então, continua acompanhando a gente, porque logo, logo tem mais dose de física para você.